Olá, alunos do 9º ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre a prova, então, eu conto com a colaboração de vocês. Só assistam esse vídeo aqui, se vocês já tiverem entregado a prova, tá? Sei que é pedir demais, mas vamos manter, tentar manter aí uma certa justiça com o pessoal que fez a prova na escola. Já estão fazendo em casa, já tem auxílio de consulta, tem tempo estendido, mas só vejam o vídeo se já tiverem entregue a prova na escola. Tá bom? Vamos lá. Aqui é a cara da prova, né? Eu botei o formulário para ajudar, né? Vocês que estão fazendo em casa, tinha uma consulta, o pessoal que estava na escola podia consultar aí o formulário. Aí, vamos lá. Número 1. Número 1 é sobre o conceito de repouso, tá? E movimento. Ao ler essa questão, você está sentado numa cadeira. Você está em repouso ou em movimento em relação à cadeira? O que é o conceito de repouso e movimento? Você adota um referencial e, a partir desse referencial, você observa. Se você está mudando a sua posição em relação a esse referencial ao longo do tempo, você está em movimento. Se você não está mudando a sua posição em relação a esse referencial, você está em repouso. Então, vamos lá. A cadeira está lá. Eu estou sentadinho na cadeira. O tempo está passando e as nossas posições, né? A minha em relação à cadeira não se altera. Então, eu estou em repouso. A esponja é da 1. Em repouso. A 2. Um nadador percorre a extensão de uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determina a velocidade média desse nadador. Isso aí é molezinho, né? Isso aí é de velocidade média. A fórmula já foi dada aqui, ó. Velocidade média é igual a delta S e delta T, né? Delta S é o deslocamento. Já foi dado 50 metros. Delta T é o tempo. O intervalo de tempo é em 25 segundos. Então, velocidade média, 50 dividido por 25 é igual a 2, a unidade, né? Metros por segundo. Bom? 3 e a 4 são juntas, né? Sobre a questão lá do... Daquele gifzinho do trem. Também de movimento retilíneo e movimento circular. É lá no livro. Então, vamos lá. 3. Uma pessoa, um trem em movimento, com velocidade constante, em 3 retilíneos de ferrovia, deixa cair um objeto pesado. A trajetória do objeto para qualquer pessoa dentro do trem será uma reta vertical, né? Já que todos dentro do trem estão com a mesma velocidade do trem, né? Velocidade na horizontal, né? O trem está se movimentando na ferrovia. As pessoas estão dentro do trem, estão na mesma velocidade do trem. Elas estão em repouso em relação ao trem, tá? E a bola caindo de cima para baixo, né? O objeto pesado. Então, a única percepção que eles vão ter lá dentro do trem é na vertical, tá? Já na 4, uma pessoa olhando de fora, aí eles vão reparar dois movimentos, né? O movimento vertical, né? A bola caindo, o objeto caindo, né? Bola, que foi o exemplo que eu usei lá na aula, mas... É no exercício do objeto. A bola caindo de cima para baixo. E a pessoa que está do lado de fora, em relação ao trem, está em movimento, né? O trem para ela está em movimento. Já que o trem está mudando sua posição, né? Em relação ao seu observador ao longo do tempo. Então, além do movimento na vertical, tem o movimento na horizontal. E a junção desses dois movimentos, né? Dá a impressão de um arco de parábola, tá? Mais ou menos assim, né? Quer dizer, só assim, né? Essa parte da parábola. De cima para baixo, tá? Então, é a letra C. Um homem fez uma caminhada, partindo do marco 20 e chegando ao marco 70 quilômetros. Qual é a variação de espaço que um percorreu, tá? Aqui é a variação, o deslocamento, o nosso delta S, tá? Essa aqui é a mais fácil da prova, tá? Só calcular o delta S. Delta S, posição final, menos posição inicial. 70 menos 20 é de 50. Aqui, todas as alternativas eu botei 50, né? Só vou prestar atenção na unidade. Como ele saiu do quilômetro 20 para o quilômetro 70, logo a unidade é quilômetro. 6. Um trem mantém uma velocidade constante? 60 quilômetros por hora. Que distância o trem percorreu em 2 horas e meia, tá? Então, ele quer saber o deslocamento do trem, o delta S. A velocidade está em quilômetros por hora? Então, vamos usar em quilômetros por hora. Qual o nosso tempo? Tem 2 horas, né? Já está em 1 hora, mas tem aí a meia, né? Ou 30 minutos. Então, a gente passa esse tempo aí, esses 30 minutos para a hora. Eu botei nas questões aqui de que tem que fazer essa conversão dia de tempo, eu botei os tempos em quartos de hora, né? Então, tem 1 hora só 60 minutos, né? 1 quarto é 15 minutos, 2 quartos é 30, né? 3 quartos é 45, e o quarto inteiro é a hora completa. Então, meia hora, 30 minutos, 30 minutos, 0,5 horas, né? Então, 2,5 horas, é só a gente calcular. O espaço, né? Fazendo lá um ajuste na fórmula, né? Isolando o nosso delta S. Eu nem botei os deltas, eu esqueci de pegar lá em cima. Eu botei o S, mas dá para entender. Velocidade média vezes o tempo. Velocidade 60, tempo 2,5. Conta resposta, 160 quilômetros. 50, né? 150 quilômetros. Sete. Às 15 horas e 45 minutos, um caminhão passa pelo marco 20 quilômetros de uma rodovia. Às 16 horas e 15 minutos, o mesmo caminhão passa pelo marco 50 quilômetros. Calcule a velocidade média do caminhão, tá? Que é o mesmo esquema da questão do tempo. Nosso delta S já está em quilômetros, tá? Então, a gente precisa converter nada, é só achar. Posição final, 50. Posição inicial, 20. 50 menos 20, 30 quilômetros. Aqui o tempo eu já botei direto, tá? Nosso tempo final, 16 horas e 15 minutos. 15 minutos é 1 quarto de hora. 1 quarto é 0,25. Então, 16 horas, 16,25 horas. Menos, cadê? Que é a nossa posição inicial, que está aqui no início. 15 horas e 45 minutos. 45 minutos são 3 quartos de hora. 3 quartos, 0,75. Então, 15,75. Isso aqui dá meio, né? Meia hora, ele levou. Tá? Então, nossa velocidade média é 30 dividido por meio, 60 quilômetros por hora. A oito. Isso aqui era uma pegadinha. Mas eu já passo um exemplo semelhante desse aí, naquela lista, né? De 10 exercícios. Foi naquela semana da adecipação do feriado. O móvel parte do quilômetro 40, indo até o quilômetro 70, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 25. Qual é a variação de espaço do móvel? Ele quer saber o delta S. Delta S é a posição final menos a inicial. Qual é a nossa posição inicial, né? Um móvel parte do quilômetro 40. 40 é a nossa posição inicial. Vai até o 70. E foi. Foi lá, 30 quilômetros pra frente. Pra parte, chegou no 70. Aí, chegou lá, ele falou, Ih, eu tenho que voltar lá no 25. Aí, foi... Voltou lá pro 25, onde terminou aí a viagem dele no nosso exercício. Então, qual foi a posição inicial? Final, por 25. Qual é o nosso delta S? 25 menos 40 é igual a menos 15 quilômetros. Nove. Um móvel percorre 200 metros com velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Em quanto tempo ele percorreu esse trajeto? Dê a resposta em segundos. Aqui, ele pede a resposta em segundos. Qual a unidade da velocidade que a gente tem que trabalha com segundos? É o metros por segundo, né? Então, o nosso delta S já está em metros, 200 metros. Mas a nossa velocidade tem quilômetros por hora, tá? Então, está completamente diferente das outras unidades que são no exercício. Delta S em metros, né? E o nosso tempo, delta T em segundos. O que a gente faz? Converte quilômetros por hora para metros por segundo. 60 quilômetros por hora, Se vocês fizerem numa calculadora científica ou... Acho que é normal mesmo. O celular também vai dar. Dá 16,6 e vai embora. Vou botar aqui só para... Na calculadora de novo, só para lembrar. 60 dividido por 3,6. Isso aí está lá no início. Vai dar 16,66,66,66,66. Aí, quando não dá mais, ele bota um 7, tá? Mas é uma dízima. Então, como a gente acha o delta T? É 200 dividido... Aí, aqui eu simplifiquei. Deixei só uma casa decimal, tá? Só para deixar aqui no exercício. Se, por exemplo, estou fazendo a calculadora científica. Ela dá a opção de eu ficar aqui com o resultado. Eu achei 16,66,66,66,66,67. Apertar o dividido. Então, já dividiu pegando esse resultado, tá? Com a dízima. E dividir 200 por isso, vai dar exatamente 12. Se vocês fizeram separado, fazer 200 dividido por 16,6, só vai dar 12,04819277. Vou acreditar aqui na minha calculadora. Então, nessa questão 9, vai ser o seguinte. Quem botou só 12, 12 segundos, tá certo. Quem botou 12,04, também tá certo. 12,05, também tá certo. Tá bom? E vamos para o 10. O maratonista percorre os 42 quilômetros de uma maratona com velocidade média de 3 metros por segundo. Em quanto tempo ele completou essa maratona? Dei resposta em horas. Isso aí é a mesma coisa ali do 9. Ele pede em horas, né? O nosso delta S tá em quilômetros, mas nossa velocidade tá em metros por segundo. Então, a gente tem que passar de metros por segundo pra quilômetros por hora. Metros por segundo pra quilômetros por hora multiplica por 3,6. Isso vai dar 10,8. E o nosso tempo, né? É delta S dividido pela velocidade. Que vai dar 3,88 horas. Então, é isso. Isso aí é o gabarito da nossa prova. Foi bem fácil. Espero que vocês de casa tenham tirado nota boa. O pessoal do presencial que eu corrigi não foram bem. Essa prova tava bem fácil, hein, pessoal? Então, contas bem simples de serem feitas. Tá? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.